Um estudo alerta para o perigo dos desmatamentos e queimadas descontroladas nas florestas do mundo todo. Novos fenômenos naturais estão acontecendo e colocando em risco toda a humanidade. Tempestades de grandes proporções, vulcões em erupção e terremotos, causando grandes tsunamis, deixando milhares de pessoas em situações catastróficas. Novos testes nucleares são condenados por lideranças mundiais. Enquanto isso, grandes potências iniciam novos exercícios militares com um grande aparato militar. A Organização Mundial da Saúde divulga dados sobre a pandemia de novo coronavírus, que atinge a população de todos os continentes, causando perdas, dor, sofrimento e grande número de pessoas infectadas. A maioria das pessoas não conseguem imaginar Que as coisas desta vida logo vão se terminar Terremotos, tempestades, pandemias que vêm E os exércitos poderosos se preparam também Tudo isso está escrito lá no livro do Senhor Relatando e orientando o seu povo pecador Mas as coisas deste mundo faz você se recusar Iludindo sua mente para não acreditar Nosso mundo está confuso, ninguém consegue se entender Jesus Cristo, a esperança nos dá força pra viver Nosso tempo vai passando Sem ninguém solucionar A natureza está acabando E logo vai se terminar Monópolis, tempestades, pandemias que vêm E os exércitos poderosos se preparam também Se você está com medo Já é hora de acordar E pedir com confiança Pra Jesus te salvar Nosso Deus é poderoso E vai nos proteger E depois de tudo isso Vida nova pra viver Jesus falou a seus discípulos e alertou Vê de que ninguém nos engane Porque virão muitos em meu nome Dizendo Eu sou o Cristo E enganarão a muitos E certamente ouvirei Tua lar de guerra E rumores de guerra Vede Não vos assusteis Porque é necessário Assim acontecer Mas ainda não é o fim Porquanto se levantará Nação contra nação Reino contra reino E haverá fogo de terrenome Em vários lugares Antes de tudo isso Antes de tudo isso Vê de que ninguém nos engane EED